Repórter Cleito Collis, boa tarde Cleiton. Boa tarde, Edson, boa tarde, Mônica, boa tarde aos ouvintes. Pesquisa abre nova perspectiva para impedir a progressão de cânceres. Um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em colaboração com grupos internacionais, desenvolveu um índice que, aplicado a diferentes tumores, identifica características capazes de fornecer informações sobre o prognóstico dos cânceres, a escolha mais precisa da terapia a ser utilizada e possíveis alvos para desenvolvimento de novas drogas. O artigo, que relata os resultados da pesquisa, foi publicado ontem, quinta-feira, dia 5 de abril, na mais influente das revistas científicas internacionais em biologia molecular e genética, chamada CEL. E os dados já foram disponibilizados na internet e já estão sendo usados por médicos. Para realizar o estudo, os pesquisadores do Laboratório do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, combinaram o uso de algoritmos de inteligência artificial, grandes quantidades de dados sobre o genoma de mais de 12 mil amostras, de 33 tipos diferentes de tumores, e uma concepção sobre como se dá a progressão do câncer Ibsomônica. Ok, Cleiton, mais informações por aí, Cleiton. Daqui a pouco temos mais informações com outros repórteres aqui na 1290. Aí falou Cleiton Collins, direto da redação para o programa Contraponto. Cadê o Noel Soares, Francisco Nunes? É o Noel, está lá em Grajaú, hein? É o Noel, está lá em Grajaú.